Olá gente, estou aqui mais uma vez, boa noite, para fazer anil caseiro. Eu vou tentar fazer, né? Todo mundo está fazendo, está na moda, né? Está na moda do YouTube, todo mundo está fazendo. Eu vou tentar fazer a minha maneira, não sei se vai dar certo, tá? É um teste que eu vou fazer com vocês. Eu vou usar só meia barrinha de sabão de coco, vou ralar, tá gente? Acabou meu sabão de coco. Eu vou colocar corante, tá? Eu vou colocar salmoura, muito bom? E vou colocar essência também, que eu comprei essência de camomila e eu quero usar um pouquinho de essência de camomila. E ela já está lá no fogo, 300 ml de água para poder derreter essa barrinha aqui de sabão de coco, tá? Essa barrinha aqui não é de 200, tá? É de 100, é metade de uma barra de 200, tá bom? Aí eu vou lá pegar, vou ralar agora e vou pegar água para dissolver para vocês, tá bom? Vou tentar ser rápida, só um momento. Gente, eu estou ralando, tá? Eu sou um pouquinho devagar, mas daqui a pouquinho eu já acabei. Eu trago a água já já para cá, para poder derreter, tá? Mas aí você vai demorar muito não. Já já eu volto. Gente, acabei de ralar. Vou lá pegar a água, tá? Gente, antes de colocar a água aqui dentro, eu quero colocar uma colher de amaciante. Porque aí a pedrinha também já faz o perfeito. Amacia, ela já tem uma funçãozinha dela. conservar a cor, então vou colocar aqui, coloquei uma colher de amaciante, tá gente? Aqui ó, amaciante caseiro mesmo, ó, assim. Vamos derreter agora. Vamos mexer. Esse sabão de coco não demora, é rápido. E eu acho que eu vou deixar dentro dessa bandeja mesmo, porque as pedrinhas são fininhas, ou eu vou colocar aqui nessa forma aqui, ó. Mas eu não sei o que eu faço ainda. Não sei se tá dando pra vocês verem a forma aqui, ó, essa forma. Sei que vocês não gostam que demorem, né? Nem fico falando muito. Então, agora eu tô tentando me policiar. Então, deixa eu terminar de desmechar e volto com vocês. Gente, já tá dissolvido. Agora eu vou terminar de colocar. Eu deveria ter colocado o bicarbonato. Eu tenho medo sempre de colocar o bicarbonato. E ele, ele não tá. Eu vou colocar uma colher e meia de bicarbonato, tá? Mexer bem pra poder dissolver. O bicarbonato tem frito gracinho. E alguém que não foi convidado aqui, pronto. Tirei. Por isso que eu gosto de dissolver com a água, porque ele fica cheio de gracinho. Aí demora. Pra dissolver. Empelota. Não sei porquê. Mas eu fiz a internação ao meu distribuidor. Se tem água, a gente pode tá mexendo direitinho. Se tá no prazo de validade legal. Já tá até meio grossinho. Eu vou deixar nessa assim aqui mesmo. Por quê? Porque o aninho é fininho, né? Então a gente mexe ele aqui mesmo. Vão ficar pedrinhas fininhas. Eu vou colocar agora duas folheres de vinagre. Vinagre de álcool, tá gente? Espera que não pare. Espero que não pare. O que eu não pare. Vou colocar agora a essência, ó, pão de camomila, vou botar duas tampinhas. E vou agora colocar o corante, que é óbvio, azul, tá? A gente vai colocando até a gente ver que ficou uma cor legal. Vou colocar três, se eu achar que não ficou bom pra cor do anil, eu coloco mais, tá gente? Que aí tem que ser azul mesmo, pra ficar bem aquela cor gostosinha. Acho que pode botar até mais uma ou duas gotinhas. Uma, duas. E agora eu vou colocar cinquenta ml de salmoura que eu fiz, gente, ó. Minha salmoura tá aqui, tá? Tá endurecendo essa pedrinha. Apesar de que ela já tá com carinha aqui de já grossinha, se eu colocar ali na freagem que tá ali fora, né? Eu vou ter aqui borrifada, dar uma borrifadazinha pra sair essa espuma. Eu borrifo com vinagre ou com álcool. Mas como eu já coloquei vinagre, bem provável que eu dei uma borrifadazinha com álcool, tá? Eu vou colocar agora cinquenta ml. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, né? Cinquenta ml. Fechamos aqui. Fechamos aqui. Deus que abençoe agora a nossa receita. Aceita. Confesso que eu não gostei depois que eu botei o salmoura, não. Parece que ele ficou bem talhado. Ó, não tá, gente? Parece que ele não tá bem talhado. Nós vamos ver amanhã. Se ele ficar talhado, a gente faz de novo e não coloca só um bolo. Tá tudo bem encorpado. Botei o salmoura. Parece que deu uma espécie de uma separação. Tava com uma corzinha tão gostosa. Deixa eu botar mais uma gotinha. Tava com seis. Aí. Sete. Bom, gente. Agora eu vou deixar descansar. E amanhã a gente vê o resultado, tá? E vocês viram que mudou realmente depois que eu botei a salmoura, né? Mas se for preciso, amanhã a gente faz de novo e sem a salmoura, tá? E parece que deu uma separação, né? Tava tão encorpadinho. Mas eu não confio em Deus. Gente, até daqui a pouquinho, tá? Um beijo bem grande. Olá, gente. Vocês estão lembrados que eu tentei fazer o anil caseiro? Então, e logo assim depois que eu coloquei a salmoura, eu percebi que ficou talhado. Então, olha como é que ficou feio. Ficou totalmente feio. Não endureceu. Depois que eu coloquei a salmoura, aconteceu isso aqui. Então, eu fiz um outro teste. O que que eu fiz? Eu fiz um anil líquido. Aí, eu vou fazer agora pra vocês aqui, tá? Eu tirei um pouquinho e fiz um anil líquido pra quando eu quiser usar, né? Já testei pra ver se mancha a roupa, porque eu botei o amasse antes. Ficou bem pouquinho, vocês estão vendo aqui, né? Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Mas, então, deu errado aquela receita, mas eu não vou desistir. Aí, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar um litro e meio de água quente, tá? Demora um pouquinho pra dissolver, tá? Talvez eu tenha necessidade de bater com a batedeira, tá bom? Então, deixa eu ver se a água ali já ferveu. Só uma olhada. Tá quase totalmente fervida. Então, eu vou colocar aqui dentro, tá? Tem um litro e meio. Por que eu falei que talvez demore? Porque esses gruminhos aqui tem que dissolver. Conforme a necessidade, eu vou colocar mais um litro e meio pra não manchar a roupa e sim fazer o efeito desejado. Que é limpar. Tá tão cheiroso, gente. Que é limpar, tá? Como é que tá? Bem azul, ó. Aqui eu fiz bem ralinho, tá? Mas aqui tá bem azul. Até que desmanchou legal com a água quente. Mas eu vou colocar mais água quente. Porque dá... Se eu quiser, eu posso deixar aqui parado, assim como eu fiz com o outro. Fui mexendo. E dissolveu aqueles grumozinhos que vocês estavam vendo. Que ficou meio talhado. Então... E fiz um anil caseiro. Um anil líquido. Não deu certo a pedrinha. Vou tentar outra receita. Pra mim foi a salmoura. Eu não deveria ter colocado. Mas coloquei. Deve ter... Então, como é que eu fiz? Eu peguei uma garrafa de três... De três litros. Tá? Aqui. Eu vou colocar dentro dela agora. Então, quando eu quiser usar o anil. Se eu não tiver pedrinha. Eu vou usar o anil líquido. Tá? Já fiz o teste. Não mancha a roupa. Não mancha. Então... Eu... Mostrei o erro a vocês. E agora... Estou procurando corrigir. Fiz o teste. Fiz esse aqui um pouquinho mais claro. Tá? E esse aqui tá mais azul. E depois na garrafa. Se eu quiser. Eu posso... É... Modificar. Olha aí, gente. Vou botar de lado. Pra não fazer muito espuma. Esse é o nosso anil... Caseiro. Ó, não ficou grumo nenhum, não. Vou ver se consigo derramar logo. Tudo direto. Se eu achar que vai fazer o teste com a roupa. Vocês façam o teste com a roupa também, tá? Se vocês acharem que... O porante... Estar em excesso. Precisa que eu acendei um pouco de água. Que não vai diferenciar... Na potência dele, não. Tá? Então tá aí. O meu... Alinho em pedinha. Eu quase fiz em pasta. O que daria pra fazer em pasta. Vocês estão vendo? Tá bem forte. Eu fiz esse aqui fraquinho. Porque se vocês quiserem acrescentar água. Vocês podem acrescentar e deixar assim. Porque ele, ó... Faz efeito. Tá vendo aqui? Eu coloquei roupa de molho ontem. Tá? E acrescentei. Então eu tô mostrando a vocês. Ó, tá até assim meio cintilante. E aqui vocês podem... Como eu coloquei em 3 litros. Como eu falei pra vocês. Sempre eu vou deixar uma parte. Pra que se eu quiser acrescentar água. Movimentar. Tá? Mas ele ficou bonito. Então esse é o meu anil líquido. Tá bom, gente? Um beijo bem grande pra vocês. Obrigada por ter me dado atenção. E que dê certo aí pra vocês também. Tá? Eu tô mostrando agora. Tô procurando mostrar. Tudo que eu faço. Eu fiz um detergente com sabão ecológico. E ele tá aqui, ó, gente. Ele tá bom, tá? Ele secou, ó. Tá lá na loja pra vender. Ficou muito bom. Tá duro mesmo. Tá? Agora há pouco eu botei no outro vídeo o amaciante. Tá? Pra não ter dúvida do que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo tá dando certo. Tá? Porque algumas pessoas mandam mensagens. Ah, mas o seu sabão tá muito ralo. Bom, o sabão tá com 139 mil visualizações. É, vários likes. Várias pessoas dando parabéns. Por que que somente uma pessoa não conseguiu e manda desaforo? Olha, eu recebo como crítica construtiva, tá? Mas aí eu peço a pessoa pra me dizer como ela fez. E acabo descobrindo que ela não fez o meu sabão. Que ela quer que eu corrija o sabão que ela copiou de outro. Então, gente, vamos prestar atenção porque parece ser brincadeira, mas isso aqui é meu trabalho também. Tá? Então eu faço com amor e eu quero bem de vocês. Tá bom? Então um beijo bem grande. Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Tá? E muito obrigada por toda atenção, por todo carinho, pelas mensagens de incentivo. Pelas informações. Tem pessoas que têm me informado e que passaram a vender sabão. Isso é muito bom. Que estão conseguindo ganhar um dinheirinho pra família. No jeito que tá a nossa situação no nosso país hoje. Então isso é maravilhoso, tá? Eu fico feliz, vocês estando felizes, tá? E eu mandei recado num outro vídeo. Vou mandar de novo pra Mel, que fez aniversário no dia 26. Mel, eu não esqueci de você, tá? Também daqui a pouco vem no dia 10 aí a Thalita. Eu orei por vocês e oro todos os dias, tá bom? Um beijo bem grande. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti